A Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo dá início nesta quarta-feira a imunização contra a gripe para toda a população da capital acima dos seis meses de idade. Nani Cox. A Prefeitura de São Paulo ampliou a vacinação contra a gripe para toda a população com mais de seis meses de idade. Até então, a campanha estava focada no público-alvo, que incluía idosos, pessoas com deficiência ou comorbidades, grávidas e puérperas e trabalhadores de saúde, segurança e educação. A cobertura atingiu 55% desse grupo, enquanto a meta era de 90%. O coordenador da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, Luiz Arthur Caldeira, afirma que a vacinação ficou muito abaixo do esperado. Nesse ano de 2022, nós estamos perante uma das menores adesões à campanha nacional contra a influenza que já tivemos na última década. É justamente nesse período do ano, com a chegada das baixas temperaturas, estamos agora iniciando oficialmente o período de inverno, onde, sabidamente, os vírus respiratórios costumam circular mais na cidade. Dentre eles, um dos principais é o vírus da gripe, é o vírus da influenza. Então, as pessoas estarão mais suscetíveis à contaminação com vírus de influenza. Em janeiro, a Prefeitura de São Paulo já tinha promovido uma vacinação contra a gripe diante de um surto da doença causado pela cepa H3N2, a Darwin. Luiz Arthur Caldeira explica que é preciso receber a nova dose. Quem recebeu a vacinação da composição das cepas anteriores, de 2021, mesmo que tenha recebido essas doses ainda em janeiro de 2022, era outra vacina, era outra composição. Naquela composição, não havia a cepa H3N2, Darwin, que foi responsável pelo surto daquela época. Neste momento, já há. Então, é importante, mesmo as pessoas que se vacinaram recentemente contra a influenza, seja em dezembro ou em janeiro, que novamente se imunizem. Precisa vacinar novamente. A vacinação contra a gripe é realizada em todas as unidades básicas de saúde, AMAS e UBS integradas e megapostos da cidade de São Paulo e pode ser aplicada no mesmo dia da vacina contra a Covid. A quarta dose já está disponível para pessoas com mais de 45 anos que tenham recebido a terceira dose da vacina contra a Covid há pelo menos quatro meses. Tchau, tchau.